que a pessoa que fizer a maior aposta eu vou falar o nome aqui né então façam aí as suas apostas e vambora meu amigo dele vambora é isso aí mas o xalan não está acompanhando aí o rafo está jogando de quim aí desde as 16 horas 12 horas da tarde 8 horas da noite no caso né 8 horas da verdade é boa mas tá na vantagem do e botou esteja o topo a geneal a clássica né do roi em vai fazer que dá 134 e acerta o diabo e um round já polui só bem aí agora só posso convite já cantou para também na parede não conseguiu levou ali o e3 vai combando agora o roneng e pegar o beijo ali pegou abaixado vai combando na parede um paz em tênis e bem escada o quebra o tombstone é da muito dano abaixou o rai ali a escala também que tem o falou que mid e redrive será que mata nesse combo fez o combinho vamos ver que vai fazer jogou na parede e conseguiu finalizar não mas o louco entrou nossa que virado em rede drive salvador é mandou muito certo a nenhuma pessoa nem aquele levantamento daquela situação que estava ruim para ele o redrive salvando ele gravamos mecânico que eu estava muito né que a maioria dos chars ele você pode tacar ali no no vamos ver se defender a sua vantagem ficar defender ele acontece é só aí que você viu então é sempre só taca né tirando o devido em que eu estou completamente honesto e um redrive que é punível né e aí e aí abaixo levou o redrive de novo só faz o troco e aí e aí e aí e aí o que a gente vai vendo contudo o nele com 12 boa eita é que um não quer respeitar e tá apertando mas leva o def 21 para fazer o combinho tenta jogar na parede consegue lateral não conseguiu fulcomo que ele queria mas é tão ok spoiler e foi no arishwip ali no mix up do chão 1 a 0 raf é deu certo ele agora pra ele abriu o placar é não com certeza e o louis já botou que esteja que ele gosta que a gente já viu ele virar aqui começou perdendo botou esteja dele ganhou e ganhou outra seguida né vamos ver qual counter hit está acertando tudo vai pressionando ali dá 134 olha o site step no book é só matar agora e o perfect veio é o estilo horenge aí né é complicado de step tentou um gancho mas demorou mas não é que entrou o homem ouvindo e foi na cara do louis é o down for 2 é o gancho saboroso pressão olha esse chute na canela vai dar bem que o que o king está com a bota larga ali porque meu deus eita boa não é pano isso aí mas ele está apertando o botão em torre drive fui tentou e leva e aí o louis está vindo com tudo dois round já será que já vai empatar o placar olha o ganjo de novo entrando do nada paredes a dropou o combo mas consegue a punição no campo 4 consegue o counter hit mas o como na parede fez o desrespecate ali a stence de costas e faz o tom da pisada na cabeça e outro perfect west que é isso foi saiu do king po king legal agora e caiu no dragon's nest é mais legal então então mas já começa tomando o combo não é tão tão legal assim levando o combo na cara ele que nossa tomou saboroso ali o saudoso back leste a pressão tá vindo muito forte tudo 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 e tá tá arrumando até minhas palavras aqui caraca mais um áudio pra ele dominar em é um tsunami baixando o raiz power crush saudoso é aquele back leste pegando o rafa apertando o botão ali o deus que ele já tinha acertado o back leste o leo back leste da outra spin direto eita e pegou tudo pulando pois sentou ele dash e faz o somersault o abaixo rai não perde no rage drive é cara que jogada bonita e agora o raf ea precisava de cima e pensa aí tem mais confiança na partida porque o do leitava não crescente muito boa né não tá indo bem mas eu vejo chinesi então que deve ter tudo bem pesado ali punido aqui no contudo agora o gol e fez o fez o combo não puniu ali um logo de respect back ou entrou vamos ver o como queria fazer já faz direto control não é o marcos tema demais é um dano bom e são a luz de novo faz o poucos a e humilde de novo e emete pode pulou e foi o que eu falei será que vai se concretizar é certo de ele pega o gancho mas ainda abaixado não levanta tá safe ui então a botinada tá querendo pegar no ar não com bom tentou stanner de novo e foi levante no if na cada um luiz ao são máxima do luiz de novo mas o dano que é tentou troco ou não entrando tentou de novo é tão ok spoiler e é assim que finalizou e vem com tudo 2 a 0 praticamente perdeu o primeiro já parte dois e aí